Eu e um só Você e mais um vinho bom Uma canga pra se esticar E uma caixa de som Qualquer lugar é má Pra descansar Aliviar essa pressão É tanta coisa pra pensar Não vejo a solução Não acho a solução Só pensa então Deixa todo dia Que hoje é dia de não ter preocupação Descansa Porque cansa Tá no corre todo dia Mais um dia Correria E tão pouca diversão Amor Tem que ser meu dia Vou dar no trambolim Vou nadar peito no seu colo Nado borboleta Nossa canga de lençol no sol Nado borboleta Nossa canga de lençol no sol Deixa todo dia Que hoje é dia de não ter preocupação Descansa Porque cansa Tá no corre todo dia Tá no corre todo dia Mais um dia Correria E tão pouca diversão Amor